Muito bem, agora nós estamos no depósito central da merenda escolar aqui do município de Santarana, precisamente aqui na Secretaria de Educação. Olha só, Giazaías, né? A gente pode observar aqui muito frango, peito de frango, nós temos o frango inteiro. Esse peito de frango é para as escolas, onde tem as crianças, né? Para ter aquele maior cuidado aqui, a rapaziada está trabalhando aí, confeccionando aí tudo, né? A gente, olha aqui, muita carne, carne pura também aqui, aqui a Sângela, coordenadora aqui da alimentação escolar, muito importante, até porque é o seguinte, isso aqui é tudo acompanhado por nutricionista, e agora a gente vai falar com a Secretária de Educação aqui do município de Santarana. Principalmente o tema é a alimentação nas escolas, né? Alimentação de qualidade, porque sempre uma prioridade do prefeito Zezildo Almeida. Muito bem, estamos aqui na Secretaria, depois de visitarmos ali o depósito central da merenda escolar, eu estou aqui com a Secretária Jeane. Secretária, muito obrigado por nos receber aqui no seu gabinete, aqui na Secretaria de Educação, a gente tem observado todas as vezes que a gente vem aqui, né? Tem sido muito regular a questão da merenda escolar, tem sido uma preocupação muito sua, do prefeito Zezildo Almeida, dos coordenadores também, dos nutricionistas, de toda a equipe, né? Da educação, a gente sabe que é uma pasta complexa que é composta por diversas, do motorista, do vigia, da cozinheira, do nutricionista, tudo, e a preocupação do executivo é maior, porque ele é que mante realmente, né? A distribuição regular da merenda escolar tem que ter realmente em estoque para estar sempre pronto para distribuir para as escolas. A gente esteve lá, muito importante, né? Muito boa tarde. Boa tarde, Nelson. É sempre um prazer recebê-lo aqui na Secretaria de Educação, né? Nós temos a oportunidade, assim, com a tua presença aqui, de deixar a sociedade, a comunidade helenense ciente do nosso trabalho. Então, como você falou muito bem a respeito da merenda escolar, nós, é uma preocupação muito grande do gestor Zezildo Almeida em não deixar que falte. Portanto, nós fazemos, como já é de conhecimento de todos, nós fazemos duas entregas, né, durante o mês, tem a primeira entrega logo no começo do mês. Como você acompanhou, nós estamos fazendo entrega. Dessas entregas, nós vamos, começamos pela sede, depois fazemos um cronograma de viagem para todas as escolas da zona rural. Chega até a mais longe escola, nós sempre atender, fazemos essa distribuição, chega até essas comunidades com uma qualidade boa. Ela sempre é, quando nós recebemos, nós temos a participação também das nutricionistas, aonde elas fazem esse recebimento, tendo cuidado de ver a questão validade, a questão da qualidade do produto, orientando sempre as escolas em relação ao cardápio, a questão do armazenamento, como é feito na escola, né, tudo distribuído de forma segura para que chegue na mesa, para que chegue aos alunos de uma qualidade que nós recebemos. Então, é uma preocupação, sim, para que mantenha essa qualidade até chegar nas escolas e ser distribuído aos alunos. Então, eu agradeço muito a Deus e também ao gestor por estar fazendo parte dessa administração, onde a responsabilidade, o foco é o bem-estar de toda a população em forma geral. Secretária, esse aí é um dos pontos importantes, a merenda escolar, né, nós tivemos agora um ponto que é mais importante também, a estrutura para se desempenhar realmente um trabalho, tanto para quem vai lecionar, quanto para quem vai aprender. Um ambiente aconchegante, mais cheiroso, mais limpinho, né, com ar-condicionado é sempre bom. Agora foi entregue uma bela escola lá no povoado de Apagar Fogo. Temos mais duas aí em andamento para entregar. Parece-me que São Bento e também parece que Campo Novo, né. E foi uma felicidade realmente estar naquele povoado, os anseios da população por si só. A gente vê uma escola tão linda como aquela, como é de praxe da marca do prefeito Zanzinho do Almeida, fazer escolas bonitas, dignas, né, escolas realmente padrão MEC para a população, para os alunos do município de Santa Helena, né. É isso aí, Nelson, né. É mais uma dádiva que nós temos no município, mesmo sabendo das dificuldades que nós passamos e que o país está passando, então o município não é diferente, mas mesmo assim o nosso gestor, ele está entregando obras, e obras lindíssimas, totalmente adaptadas, totalmente modernizadas e equipadas para chegar ao aluno, àquela comunidade, né, que aonde o professor e o aluno terão condições de dar uma, de melhorar a educação do município, porque eu costumo dizer que a educação, ela não é só feita com a parte pedagógica. Claro, isso precisa de formações continuadas, precisa de uma capacitação, precisa que o professor esteja estudando, esteja se, todo o tempo, se renovando as práticas pedagógicas, mas a questão estrutural da escola faz muita diferença. Então, isso é uma preocupação do nosso gestor, dá uma qualidade também em questão de estrutura para nossos alunos. E como você mesmo bem, fez uma belíssima escola no povoado Apaga Fogo, recentemente entregue, e também nós vamos entregar ainda este mês, com a graça de Deus, com a permissão dele, da comunidade de São Bento e também Campo Novo, né. Mas não vai parar por aí, nós já temos ainda um ano e alguns meses, dois meses aí de administração, que eu tenho certeza que o prefeito Zezildo vai trabalhar até o último dia de seu mandato, para que a qualidade de vida, para a qualidade da população do município de Santa Helena seja beneficiada, de alguma forma. Muito bem, vale ressaltar que o prefeito Zezildo Almeida, o vice Joãozinho, tem se empenhado bastante, né, para realmente dar e fazer uma administração de forma coletiva para a população. O que pode se esperar mais da secretária de Educação, Jeane? Bom, estou aqui sempre à disposição, né, da comunidade, da gestão, para contribuir com aquilo que estiver dentro das minhas possibilidades. Então, o que pode esperar de mim é que eu consiga, né, e que eu junto com o prefeito Zezildo e com o vice Joãozinho Pavão, que a gente possa ampliar mais ainda a qualidade de toda a nossa população. Então, estou sempre à disposição com aquilo que estiver ao nosso alcance. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação de vocês aqui, dando essa oportunidade para que a gente possa também mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Com a imagem de Isaías, Nelson Costa, Sistema Rio Turiaçu de Comunicação.